Música Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2016 e está no ar o programa Sem Censura na TV A partir dos estúdios da TV Cidade, canal 25, com transmissão simultânea pela Rádio Liberdade FM 99.7 E também pela Ouro Negro FM de Carmópolis 94.3 A gente também tem transmissão simultânea pelo site sergipnoticias.com, o seu jornal digital E também pelo link que fica na Infonet, no portal Infonet, que você clica e nos assiste também ao vivo Toda a programação da TV Cidade, canal 25, você assiste também no canal 25 da NET E também, ao mesmo tempo, pela internet, pela Infonet e pelo sergipnoticias.com Enfim, é muita opção, é muita facilidade Mas eu não posso esquecer, não posso deixar de falar do nosso aplicativo, não é mesmo? O aplicativo, ele é fácil de ser baixado, você baixa no Google Play ou na Apple Store Se você tiver um iPhone, você entra na Apple Store, coloca lá TV Cidade, baixa o aplicativo da gente Para você assistir a programação, toda a programação jornalística da emissora E também a parte de entretenimento, nos finais de semana, com esse aplicativo Você que tem o Android, entra no Google Play, coloca TV Cidade e faz a mesma coisa Baixa o aplicativo e começa a assistir a TV Cidade, que é hoje a preferida dos sergipanos No que toca aos assuntos locais Falou de local, falou de Sergipe, a prioridade, sem dúvida alguma, é a TV Cidade, canal 25 Mas vamos que vamos, vamos aos destaques desta terça-feira Uma terça-feira recheada de informação A gente começa o dia com o caderno Sergipe Notícias, no Correio de Sergipe, não é mesmo? Logo depois tem o Sem Censura, nas rádios Transamérica, Liberdade, Ouro Negro E na hora do almoço, os destaques do dia com as pimentas, aqui pela TV Cidade Vamos aos destaques, olha, rebelião no presídio do Santa Maria 21 detentos feridos Greve dos servidores do Estado completa 48 dias Governo não paga e a energia é cortada em perímetro irrigado aqui no Estado Lamentável Nitinho assina a ficha de filiação no PSD e deixa o partido Democratas E o FGTS vai fazer parte da partilha de bens no divórcio Vamos também tratar hoje aqui no programa, apimentadíssimo o programa de hoje Com muita informação de bastidor, nós vamos apimentar mais ainda Numa entrevista especial com o Durvalino Xavier Ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais Aqui do Estado de Sergipe Que é contra, totalmente contra a PEC 412 Porque segundo os policiais federais, segundo o Sindicato O APEC só beneficia os delegados e aí a questão é muito... Tem tudo a ver com a questão pecuniária Din-din e não com outros interesses da corporação Será mesmo? Daqui a pouco uma entrevista com o Durvalino Xavier Aqui no programa Mas vamos começar com um giro de notícias, não é mesmo? Olha, uma confusão terminou com 21 detentos feridos na tarde de ontem Lá no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho Que fica no bairro Santa Maria, em Aracaju De acordo com informações internas, a confusão se deu nas alas A e B E os presos estavam armados com objetos cortantes improvisados Os agentes demoraram, mas demoraram mesmo Para conseguir controlar a situação Aliás, o sistema penitenciário no Brasil, não é só em Sergipe É uma verdadeira bomba Prestes a explodir a todo instante Servidores da Administração Geral do Estado permanecem em greve O movimento completa 48 dias nesta terça-feira E de acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores No serviço público do Estado de Sergipe, Sintrase, que é o Diego Araújo A categoria está para lá de insatisfeita com as propostas que foram apresentadas até agora pelo governo O governo de Sergipe passa por um momento difícil, muito difícil mesmo É servidor insatisfeito, serviços básicos sendo pessimamente prestados É um momento realmente delicado para o governador Jackson Barreto O que fazer? Mudar a equipe? Fazer uma mudança radical nessa equipe que não tem sido satisfatória? Ou não? Ou aguardar aí que os bons ventos comecem a soprar? Eu acho que essa história de bons ventos não resolve nada não, hein governador? Está na hora de bater na mesa e fazer realmente as trocas Porque tem muita gente aí instalada no governo Muita gente instalada no governo de Jackson Que só sabe realmente se dar bem Só sabe mamar nas tetas da viúva Infelizmente E o governador precisa acordar O governador que tem todo um compromisso com o povo sergipano Se elegeu para isso, para tal fim Quero crer que nesse momento Jackson já começa a pensar seriamente numa mudança Aliás, o governador precisa aproveitar mesmo, né? Ele já viajou, vai passar a Semana Santa aí fora E que Deus o ilumine Que na Semana Santa ele deixe o Calvário E venha para a Terra realmente fazer a diferença que precisa ser feita Porque se não, vai encerrar esse governo Eu tenho dito isso com muito cuidado Mas é verdadeira a afirmação Se Jackson não abrir os olhos com essa turma que aí está Ele vai encerrar o governo de forma muito Mas muito melancólica mesmo Bem, eu vou para um rápido intervalo Eu volto já com outras pimentas Esse programa aqui não é um programa do Amém É um programa de quem faz jornalismo sério e independente E quero mandar um abraço já para os novos clientes da Rede Cidade A União Construtora, Construtora União de Dr. César Silveira Contrato fechado aí, vários meses Patrocinando o jornalismo da casa Mandar um abraço também para o pessoal da Mardiza Luiz Brandi, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho Para falar em Luiz Brandi Hoje e amanhã a Mardiza está aí apresentando a sociedade O Vito, que é a nova van da Mercedes Passe hoje à tarde lá na Mardiza, na saída de Aracaju E conheça essa super van que tem nove lugares, minha gente Mais bagagem E você pode dirigi-la com habilitação categoria B Ou seja, está tudo facilitado Passe na Mardiza hoje mesmo Conheça de perto Vamos para o intervalo, né? Daqui a pouco eu volto Volto com as pimentas Com outras informações para você Neste programa Que é o programa que traz as pimentas da hora do almoço Aliás, informação com tempero diferente Nesse horário, principalmente na hora do almoço Sempre cai bem, né? Um abraço para todos os ouvintes Que estão ligadinhos na Rádio Liberdade E na Ouro Negro FM Eu volto já, não saia daí Vamos falar sério agora Vamos falar de saúde Vamos falar de vida Eu estou aqui com a Jéssica ao lado da Carol A Carol representa o grupo Financid Que é o maior representante da App Vida aqui em Aracaju Carol, tudo bem? Tudo ótimo Me diz uma coisa sobre a Financid Quanto tempo vocês estão aqui? Financid hoje ela está há oito anos no mercado Onde a gente tem um destaque em corretora diamante Que isso nos dá o privilégio de representar a App Vida aqui Onde a gente domina realmente, né? Então Carol, me fala uma coisa Sobre a App Vida Com quantos reais eu preciso Para poder colocar uma pessoa fora da fila do postinho? Hoje por R$122,11 Você faz um plano completo para uma criança Ela vai ter aí o atendimento de urgência e emergência no Gabriel Soares Cumprindo todas as carências Ela vai poder fazer consultas, exames Tudo que um plano privado te oferece A App Vida vai oferecer, tá? Carol, telefone da Financid A representante da App Vida Para que todo mundo possa ligar agora É o 3024 4040 3024 4040 Repete de novo 3024 4040 Vem agora Jéssica, bora para a praia? Só se for agora Então vamos para Wave Aju E aí meninas Ó, seguinte Eu estou aqui na Wave Aju Vou conversar agora com a Liz Ela vai apresentar para a gente Um pouquinho desses biquinis maravilhosos Que eu já encontrei por aqui Tudo bem, Liz? Tudo bem Fala um pouquinho para a gente sobre cada um deles Bem aqui na loja A gente tem alguns modelos Que a gente utiliza muito Tanto para ir para a praia Quanto utilizar de forma versátil Durante o período de verão Que o Nordeste aqui a gente tem verão o ano inteiro Agora Liz, fala para mim o que a Giovana está vestindo A Giovana está usando um modelo lindo Que é o maior body engana mamãe Que a gente pode usar tanto ele na praia Quanto usar para sair com um shortinho, uma saia Fica combinando lindo esse body com Versátil Super versátil E ó gente, as estampas elas são bem diferentes Você não encontra por aí em qualquer lugar não Legal Legal Agora me diz uma coisa E a oferta especial? Qual vai ser? Ah, eu separei uma oferta especial Que está super na moda Que são os kines Ó Então os kines aqui Crochê Estão nessa oferta para vocês De 190 reais por 160 reais Meninas, de 190 por 160 reais Faça o endereço para a gente Na rua Moacirra Belo Leite, número 290 Galeria Delsa Oliveira, sala 12 O que a gente vai fazer? Vem para cá Já estamos de volta com o programa Sem censura na TV Direto dos estúdios da TV Cidade Canal 25 Que você tanto gosta Porque tem as notícias de Sergipe É aqui onde Sergipe se vê E olha Você que me ouve também Pelo rádio Obrigado mesmo pela audiência Muita gente acompanhando O programa que é da televisão Também pelo rádio Pela Rádio Liberdade Agora na hora do almoço Também pela rádio Ouro Negro lá de Carmópolis Obrigado mesmo de coração Para aqueles que estão Com o aplicativo da TV Cidade Já sabem Agora não tem mais como perder Nada da nossa programação Em qualquer lugar do mundo Você pode e deve assistir A nossa programação A programação dessa TV Que é a verdadeira TV do Sergipe Paros Mas vamos que vamos Vamos às notícias, hein? Olha, a deputada estadual Maria Mendonça Anunciou ontem Que faria uma visita Ao presidente da Companhia de Desenvolvimento De Recursos Hídricos O ex-deputado Mardoquio Bodano A ideia era encontrar uma solução imediata Para a suspensão Da energia do perímetro irrigado da Ribeira Que abastece toda a região ribeirinha O serviço foi suspenso Imaginem os senhores Por falta de pagamento Por parte do governo do estado É o que eu digo sempre aqui no rádio E na televisão O pessoal fica triste Fica chateado Mas olha Sinceramente Você falar Que um projeto importante Um projeto que atende 10 mil pais de família Lá na Ribeira Está inviabilizado Paralisado Por falta de energia elétrica Porque o governo não pagou a conta É uma prova inequívoca De que algo não vai bem No governo de Sergipe Alguma coisa não vai bem Tem algo acontecendo realmente É que alguém precisa se tocar Porque faltar pagamento de energia Lá na Ribeira Aí você diz assim Mas André É uma coisa simples Banal Não é não Minha gente É uma coisa que é Normal Que se pague todo mês Certinho Para que Esses produtores rurais Possam ter A sua vida normalizada Dentro do normal Mas isso que está acontecendo É uma coisinha pequena Dessa Somada a outra pequena Outra pequena Outra pequena Quando você vê O governo está aí Aos trancos e barrancos É por isso Que o povo sergipano Está fazendo críticas Olha Saiu pesquisa agora Recente O próprio governador Tem pesquisa em mãos Ele nunca esteve Com a popularidade Tão baixa É por causa Dessas coisas É por causa Desses auxiliares Que certamente Não estão fazendo O dever de casa E estão deixando Jackson aí Em maus lençóis Vamos pagar a conta de luz Vamos botar A ribeira Para funcionar O vereador de Aracaju O Josenito Vitale O Nitinho Após mais de duas décadas E mais de duas décadas Atuando politicamente Com o mesmo agrupamento Assinou Sua ficha de filiação Do PSD Dos mitidieri E vai acompanhar O projeto Do partido Aqui em Aracaju Agora em 2016 Apoiando claro A pré-candidatura Do deputado Valadares Filho Que é do PSB Valadares Filho É candidato a prefeito E O PSD Topou E já disse Que vai apoiá-lo Nessa caminhada Para a prefeitura De Aracaju E Nitinho agora Diz que não quer Polemizar A saída dele Do partido Democratas Mas você sabe Nitinho está Um tanto quanto Magoado Com o prefeito João Alves O prefeito João Alves Que não tem acertado Muito nem com os amigos Quanto mais Com os adversários O negócio está feio Realmente lá Para as bandas Da prefeitura de Aracaju O negócio está complicado O João Alves Acorda também Aliás Veja que coincidência Jackson e João É um imitando o outro Cada um pior Do que o outro Mas ficam se imitando Nessas coisas aí Que não funcionam Os amigos estão chateados Tanto de um quanto de outro No caso de Jackson Os amigos até que Não estão tão chateados Assim Muito pelo contrário Aí me permitam Até fazer essa correção No caso de Jackson Não Os amigos estão Mandando e desmandando No caso de João Os amigos é que estão Mais chateados Porque não estão Segundo eles Encontrando espaço No governo Mas o governo Está acabando Minha gente Tenham calma Ninguém sabe Se João vai ser reeleito Ou não A gente só sabe De uma coisa A administração De Sergipe E de Aracaju Nos últimos anos Nunca esteve Em situação Tão crítica Uma notícia Para quem tem Casamento Com comunhão Parcial de bens É a partir de agora Os valores Do fundo de garantia Do FGTS Recebidos Pelo cônjuge Vão integrar O patrimônio comum Do casal E dessa forma Atenção Devem ser partilhados Em caso de divórcio A decisão Do Superior Tribunal De Justiça Do STJ Ainda cabe recurso Mas vá se preparando Processo de divórcio Agora Até o FGTS Entra É meu bem Meus bens Se prepare Se estiver pensando Em separar Em divorciar Se não estiver Melhor assim Nada com uma família unida Com tudo certinho É só o que a gente Pode lhe desejar Olha pessoal A notícia triste Nessa madrugada Todo mundo está acompanhando Pelo menos Quero crer Que todo mundo Esteja acompanhando Realmente É A notícia Que vem lá De Bruxelas Lamentavelmente O balanço Já registra Mais de 28 mortos Lá em Bruxelas Foi um atentado terrorista 136 feridos Em explosões Duas explosões Do metrô E uma explosão No aeroporto Lamentável Lamentável Que o terror Esteja ainda agindo Da forma como está Lamentável mesmo Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco O assunto aqui Do programa É apimentado O presidente Do sindicato Dos policiais federais Ele Esteve comigo De manhã No rádio Volta ao rádio E a tv Agora na hora do almoço Para reforçar A crítica Que está fazendo A aprovação Da PEC 412 Que dá Segundo ele Uma falsa autonomia A polícia federal Na verdade Quem vai se dar bem Com essa PEC São os delegados federais E não toda a categoria Daqui a pouco Eu falo sobre isso Aqui no programa Sem censura na TV Que você acompanha Pelo aplicativo Pela TV Cidade Canal 25 Da NET E também Pela rádio Liberdade Ouro Negro FM Não sai daí O programa Continua já já Com muita pimenta Para você Eu quero morar bem Diego Para onde que eu vou? Você vai para a Barra dos Coqueiros Alameda da Praia Você vai morar bem O apartamento já está pronto Para morar Toda a condição facilitada Da abrigo imobiliária A gente está direcionando Os clientes aqui Para o container A gente está localizado Na frente Do shopping Jardins E a gente está direcionando Com grandes promoções Quem passar aqui no container Para nos atender Legal Mas me fala um pouco mais Sobre esse apartamento aqui É o Praia Mar É o Praia Mar Exatamente Quantos dormitórios? A gente tem ele de Dois quartos e de três quartos Dois quartos e três quartos Está pronto para morar? Pronto para morar É na Barra? Na Barra dos Coqueiros É um condomínio clube Com mais de 25 itens de lazer E o que precisa fazer Para começar morando lá? Passa aqui no container Certo E a gente faz todo o atendimento Aqui no container Trazendo toda a documentação A gente já Manda para o banco Faz a entrevista E fica legal E vai morar bem Em seu AP E vocês cuidam De toda a documentação Para ir para o banco? Toda a documentação Vai para o banco E a gente direciona O cliente Para a melhor taxa de juros Do mercado Diego Como chegar então Aqui no estande de vendas Da Abriga Imobiliária? A gente está localizado Em frente ao Shopping Jardins Certo? Funcionando de 10 Até as 20 horas Todos os dias Domingo a domingo Para atender você e sua família Vem para cá Dá o telefone 3214-9472 Abriga Imobiliária Estamos de volta ao Estúdio Wave E além dessa parte De treinamento funcional A Estúdio Wave Também oferece Tratamentos de beleza E eu vou conversar agora Com a Beatriz Que é a responsável Por essa parte Aqui na Estúdio Wave Fala um pouquinho Para a gente Quais os tratamentos De beleza Que a Estúdio Wave Oferece Então Aqui no Estúdio Wave A gente dispõe De todos os tratamentos Na parte corporal Facial A parte de relaxamento Com limpeza de pele Drenagem linfática Massagem modeladora A Nexo Academia A gente construiu também Um spa Onde você pode fazer O spa day Com banho de ofurô Massagem Spa dos pés Spa das mãos Então assim Tem todos os tratamentos Disponíveis Mas não é só a Jéssica Que tem direito A ficar mais bonita Ainda com essa máscara De safira não Você que está em casa Também pode vir Aproveitar o tratamento De beleza da Estúdio Wave Isso mesmo E tem promoção né Então a gente está Com a promoção especial Para todos vocês Telespectadores da TV Cidade Então a máscara Revitalização facial Mais a massagem corporal Por 110 reais Bora baixar mais um pouquinho Mais um pouquinho Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o tratamento De corpo Mais a revitalização facial Por 90 reais Ah gente Agora está imperdível Passa o endereço Então o Estúdio Wave Fica aqui Na Atalaia Avenida Lions Club Número 129 Perto da Orla Do Caranguejo Revitalização E massagem Tudo pelo preço de Tudo pelo preço De uma massagem Vem pra cá Já estamos de volta De volta com o programa Sem censura na TV Pela TV Cidade Canal 25 Que você também assiste No aplicativo TV Cidade Que você baixa no Google Play Na Apple Store Baixa o aplicativo Vocês vão realmente gostar E nós estamos com novidades Dentro dos próximos dias O aplicativo vai estar Em HD TV Pra você A qualidade do vídeo Vai ficar fenomenal Do jeitinho Que você gosta Sempre com aquelas novidades Que a gente procura trazer Pros nossos ouvintes E telespectadores No caso da TV Pra quem me ouve agora Pela Liberdade FM Pela Ouro Negro FM Atenção O assunto agora É exatamente A Polícia Federal Vocês têm acompanhado Nos últimos meses O belíssimo trabalho Que tem sido feito Pela Polícia Federal E eis que A Polícia Federal Os delegados Da Polícia Federal A Associação dos Delegados Pelo Brasil afora Tem trabalhado No sentido Da aprovação De uma PEC A PEC 412 Que segundo eles Seria a PEC Da autonomia Pra instituição Mas olha Os sindicatos Da Polícia Federal Dos policiais federais Não aceitam Essa afirmativa Essa afirmação E hoje Colocaram realmente Os pingos nos is Dentro da ótica Dos policiais federais E do sindicato Aqui comigo hoje O presidente do sindicato Que é o Durvalino Xavier Que já está aqui conosco Boa tarde Boa tarde Bom recebê-lo Bem, nós conversamos Bastante sobre esse tema E eu quero tirar a dúvida agora Vamos no X da questão Porque em televisão O tempo é menor Meio minuto Exatamente Eu quero saber Durvalino Essa PEC 412 Que os delegados Da Polícia Federal Querem aprovar Elas trazem algum tipo De vantagem Para a instituição Como um todo Ou realmente Tem algo estranho Acontecendo Por debaixo dos panos Dos bastidores Como conversamos Por amanhã Primeiro, boa tarde Para os seus Os telespectadores E os seus ouvintes No caso do rádio É bom esclarecer Para a sociedade Que de autonomia Essa PEC Não tem nada Aliás A Polícia Federal Não precisa de autonomia Mesmo porque O texto constitucional Já lhe confere A autonomia necessária Tanto é Que A Lava Jato Está aí Com a autonomia Conferida Pela Constituição Então O que há Na PEC 412-2009 É Um tratamento De interesses Escusos Que só beneficia Um cargo No Departamento De Polícia Federal Um cargo de delegados E não há Sequer Uma proposta Nessa Nessa PEC Que preveja Uma celeridade Na investigação Com melhor Índice De alcance A persecução penal Bem, eu entendi Pelo que eu entendi Vocês estão Acusando os delegados De estarem se aproveitando Do momento Da Lava Jato Para colocar Para legislar Em causa própria Seria isso? Exatamente Como a Lava Jato Ela é Um mote Muito bom Para o momento O clamor público Vendo o resultado Da Operação Lava Jato Ele apoia A atuação Da Polícia Federal Mas nesse caso Da PEC Não é Atuação Institucional A Polícia Federal Em si Em nada Será beneficiada Com a tramitação E aprovação Dessa PEC Ela não vai melhorar Em nada O índice de solução De crimes No âmbito Da Polícia Federal Mas vocês Em todo o Brasil Vocês que fazem Os sindicatos Que pelo que eu entendi São compostos Pela maioria Dos policiais 85% 85% 85% Do efetivo Da Polícia Federal Faz parte Dos sindicatos Isso E é contrário A essa PEC É contrário A PEC Mas vocês não são Contrários a Lava Jato Negativo Muito pelo contrário Nós somos favoráveis Inclusive A mola propulsora Da Lava Jato No âmbito Da Polícia Federal São os agentes Escrivães Papiloscopistas E peritos Eles representam 85% E os 15% Restante Certamente Não teria condição De fazer com que A Lava Jato Tivesse toda Essa Projeção Que hoje Nós acompanhamos Do Valindo Eu tenho ouvido Bastante Representantes Da Associação Dos Delegados Federais Até porque Na rede cidade As pessoas que nos acompanham Todo mundo sabe A gente está fazendo jornalismo O objetivo É bem informar Nós não temos aqui Interesse A favor de A B Ou C Isso vale para a política E vale também Claro Nessa questão De vocês E eles me disseram Que houve um corte drástico No orçamento Desse ano Que a Polícia Federal Está sendo De certa forma Prejudicada Pelo atual governo O governo está aí Está tentando cortar Recursos Orçamentários Enfim Orçamento Melhor dizendo E tudo isso aí Faz com que Eles trabalhem Para Digamos A melhoria Da instituição Como um todo Você me disse Que a PEC Essa proposta De emenda Constituição 412 Não vai resolver isso O que é que resolveria Então O que é que vocês Do sindicato Propõem Aos legisladores Aos deputados E senadores Para que a coisa Mude efetivamente Para todos E não apenas Para os delegados Vamos falar primeiro De valores Na verdade O valor Ele tem sido Inclusive Devolvido Pela Polícia Federal A União Por simples Falta de gestão Onde ocorre A operação Lava Jato No Paraná Em Curitiba Na sede Da Polícia Federal Em Curitiba Foram devolvidos Em dezembro 2 milhões De reais Porque não Não se teve Onde utilizá-lo Isso Configura o que Para nós Má gestão De recursos Na Polícia Federal Não temos gestores Nós temos Apadrinhados Que são nomeados E não obedece A uma meritocracia Para chegar A direção Do órgão Tanto no Estado Como nas diretorias Centrais Em Brasília E isso é que Faz com que Se preocupe Muito Com o recurso E o que nós Temos Que poderia Resolver Que pode Resolver É a PEC 361 De 2014 Ela sim Ela prevê Mudanças Na investigação Criminal Prevê melhorias Para a instituição Polícia Federal E ela abrange Todo o efetivo Do departamento De Polícia Federal Em todo o Brasil Quer dizer Seria Uma PEC Mais Vamos dizer assim Vantajosa Abrangente Mais abrangente E inclusive Ela está tramitando A pensada A PEC 412 Mesmo porque Ela chegou primeiro No Congresso Nacional Em 2009 E a 361 É de 2014 Mas e essa Para a gente encerrar E essa Fala Dos delegados Dizendo Que daria Autonomia A polícia A 412 A PEC 412 Se deve o que? É interesse pecuniário? Tem um interesse financeiro Por trás disso aí? Interesse financeiro Ele prepondera Nessa PEC 412 Mesmo porque Ela Nas entrelinhas Ela vai propiciar Que o vencimento Do delegado De Polícia Federal Seja 90,25% Do salário Do ministro Do Supremo Tribunal Federal Esse é o grande interesse Bem, está aí É o ponto de vista Do sindicato O sindicato Tem 85% Vamos dizer assim De todos os profissionais Que atuam na Polícia Federal A Associação dos Delegados Representa aí Os outros 15% Mas a gente Amanhã de manhã Na Liberdade Na Ouro Negro E na Transamérica A gente vai abrir espaço Também Para a Associação dos Delegados Para que Haja um contraponto Nisso aí Até porque Até o momento Nada disso Tinha sido Discutido No rádio E na televisão Nós trouxemos esse assunto A tona Hoje pela manhã E já estamos atendendo A um pedido Justamente Da Associação dos Delegados De Polícia Federal Para amanhã No rádio Eles poderem explicar Exatamente Qual é o ponto de vista Deles Vocês ouviram O ponto de vista Sindical Vamos ouvir agora O ponto de vista Da Associação Duvalino Obrigado Muito obrigado Conte conosco Vamos torcer Que as coisas Entrem aí Num comum acordo Porque é chato A gente ver Essa divisão De forças O sindicato O sindicato Agradece O espaço Que está sendo Concedido E reforça Nós reforçamos Que o interesse Da sociedade Da segurança Pública Ele deve estar Acima de quaisquer Interesses individuais E nós vamos ficando Por aqui Hoje eu disse É muita pimenta É assim que todo mundo gosta E é assim que tem que ser E lembrando a você Dia 28 Começa um novo programa No final de tarde É o Liberdade News Com André Barros Das 17h às 19h Fique ligado Você vai começar Das 6h às 9h da manhã Em três emissoras de rádio Com muita informação Na hora do almoço As pimentinhas Da hora do almoço Pela TV e pelo rádio E no final de tarde O balanço do dia Comigo E com outro parceiro Que eu não vou dar o nome Ainda agora não Para você ficar esperando Vai ser Adrenalina Pura No final da tarde Amanhã A gente está junto No rádio Logo cedo Às 6h da manhã Fiquem com Deus Ariscate кто No rádio A Ghost Obrigado.